Pessoal, começamos agora a implementação do naividez e eu vou utilizar com vocês o mesmo conjunto de dados que eu discuti no vídeo anterior, onde eu tenho um panorama, se está ensolarado, nublado ou chuvoso, a temperatura, se ela é quente, agradável ou fria, se a umidade é normal, alta, repara que aqui só tem normal ou alta, e se o vento é fraco, forte, nesse caso, e se nós vamos ou não jogar tênis nesse caso, que poderia ser um outro esporte qualquer, né pessoal, só para recordar. Olha o que eu vou fazer, para começar, eu vou criar aqui um código chamado naiv.r e nesse código naiv.r eu vou definir uma função chamada naiv.base que recebe tanto um dataset, tanto um conjunto de dados, quanto um ponto de consulta, que seria o exemplo que eu vou, de certa, de alguma maneira, calcular a probabilidade. A primeira coisa que eu vou fazer é você calcular o número de colunas que eu tenho no meu conjunto de dados, onde a última coluna, que é a chamada classid, representa para a minha classe, que nesse caso, será essa coluna de número 1, 2, 3, 4, 5, nesse caso, é quanto vai valer classid. Aí, o que eu vou fazer? Eu tenho algumas possíveis classes. As minhas classes, para descobrir quais são as minhas classes, eu vou no dataset, e eu vou fazer um unique na coluna classid. Quando eu faço esse unique, ele vai trazer para mim as opções que ocorrem naquela coluna, as únicas opções, né, então ele vai trazer uma vez o no e uma vez o yes, apenas. Aí, qual que é a minha ideia? De alguma maneira, eu preciso calcular as probabilidades. Repare que as probabilidades, elas serão algo assim, ó, de cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou definir como 1, um vetor que vai ser completo de 1s, e que terá, para cada classe minha, eu teria um 1. Nesse caso, eu vou ter um vetor assim, ó, porque eu só tenho duas possibilidades, sim e não, então, por enquanto, meu vetor é assim. Eu estou usando 1, porque ele é elemento neutro, neutro da multiplicação, e isso vai nos ajudar no próximo passo. No próximo passo, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um for, onde eu vario com um determinado i aqui, de 1 até o comprimento, até o número de classes que eu tenho, e para cada classe eu vou fazer uma avaliação. Ou seja, eu vou aplicar aquele argmax que nós vimos no vídeo passado para cada classe, o que implica, basicamente, em calcular o seguinte, olha, o produtório, então, eu vou até usar assim, ó, o produtório, tá, de todas as probabilidades de eu ter sim dado que eu tenho um certo atributo aqui, e esse atributo ele vai variar, tá, então o produtório em termos de todos os atributos, produto pela probabilidade da minha classe, de uma determinada classe minha aqui, ó, que no caso eu terei duas classes, sim e não por enquanto, né. Aqui será, nesse caso, seria a classe sim. E aí, para não, eu teria algo assim, né, olha só. Obviamente, quando eu faço esta, esse cálculo de encontrar todas as classes únicas, eu tô permitindo muito mais do que sim e não, né, do que esse yes or no aqui, que tá no final. Eu permito outras possibilidades também. Mesmo assim, apenas para conjuntos de dados que são discretos, pessoal, tá. Então, olha só o que eu vou fazer agora, eu vou calcular qual é a probabilidade de uma determinada classe, que seria esse P aqui, ó. Vou até chamar assim, ó. É, P de classe, tá ótimo, sim. Que seria esse cara aqui para sim e um para não. Qual que é a minha probabilidade de classe? Seria a soma das vezes em que meu dataset, naquela coluna class ID, ele é exatamente igual a essa classe classe I que eu estou analisando nesse momento, ó. Uma classe que tá na posição I desse vetor de classes, nesse momento, dividido pelo número total de exemplos que eu tenho no dataset. Porque aí eu tenho uma probabilidade, eu tenho, de fato, essa razão, tá. Olha o que eu vou fazer agora. Eu venho nesse nesse meu vetor probabilities, tá. E eu vou fazer com que a probabilidade de I, ela receba a probabilidade do próprio I multiplicado por essa P de classe. Eu tô usando como elemento neutro esse probabilities. Repare que é como se eu fizesse uma vez esse termo. Aí agora eu tenho que fazer vezes todos esses outros termos aqui. E esses outros termos de produtório, eles estarão dentro de um outro for, dentro de um outro laço aqui. Obviamente não precisaria usar for, né. Eu tô usando pra ficar mais didático. Onde eu vou ter um j aqui, que varia de um até o comprimento da minha consulta, da minha query. Aí o que que eu farei na minha consulta, olha só. É, eu preciso saber qual é o atributo que eu estou interessado naquele momento. Eu vou, eu vou chamar esse atributo de ATTR, usando essa notação que tá aqui, ó. Tá. Inclusive aqui seria legal usar j, né. Porque daí vai, vai ficar um pouco mais fácil de vocês enxergarem o que eu tô representando no for, nesse for aqui embaixo. Esse for mais interno aqui. Exatamente nesse caso. Então aqui eu tenho um atributo de j, né. Que é o atributo que eu tenho interesse em analisar naquele momento. Porque ele é dado pra mim por query de j. Repare que eu não precisava nem criar uma variável pra isso. É só pra ficar mais didático mesmo, tá. Daí o que que eu vou fazer? Se por algum acaso, esse atributo de j, ele for diferente de nada, por que que eu tô pensando diferente de um nada aqui? Porque eu dou a possibilidade da pessoa passar essas aspas duplas na consulta quando ela não quiser me passar um atributo. Então ela passa isso. Ou eu poderia dizer o seguinte, quando ele é diferente de uma interrogação, por exemplo. Tá. Então quando for na interrogação, eu sei que a pessoa não me passou aquele atributo. Pode ser qualquer coisa. Ele pode assumir qualquer valor. O que que eu vou calcular agora? Eu vou calcular essa probabilidade aqui, pessoal. Exatamente essa probabilidade aqui. A probabilidade de uma classe dado atributo. Tá. Então eu calculo logo assim, ó. A probabilidade de uma classe dado no atributo j, no nosso caso agora. E essa probabilidade, ela é dada pela soma que eu tenho do número de vezes que o meu dataset naquela determinada coluna que o atributo representa, ou seja, a coluna j, ela vem a ser igual ao próprio atributo. Tá. E além disso, vou botar um end aqui, ó. E além disso, o meu conjunto de dados na coluna de classes, que é o class ID, tem que ser exatamente igual à classe que eu tô analisando nesse momento, que é a classe de I, ó. Que é essa classe aqui, que seria pro sim ou se não pro não e tal. Isso aqui vai me dar uma soma, né. Essa soma eu ainda tenho que dividir, ó. Vou pôr na próxima linha. Dividir pela quantidade de vezes que eu tenho no meu dataset, naquela coluna de classes, que é o class ID, exatamente aquela classe em particular. Seria uma classe sim ou uma classe não. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Vai ficar um pouco mais fácil enxergar. Exatamente isso. Repara que esse termo aqui de baixo, ele tá me dando a probabilidade condicional. Ele tá me dando, olha, sim dado o tal atributo ou o não dado o tal atributo. Ou seja, olha, dado o tal atributo que tá associado àquela determinada classe, ou seja, a intersecção. Lembra que é a probabilidade da intersecção dividida pela probabilidade da classe, olha só. Exatamente o que eu queria. Nesse caso em particular, o que eu vou fazer agora, pessoal, aliás, só um detalhe, né? Aqui eu inverti. Foi mal. Aqui seria dado sim, né? E dado não. Dado sim e aqui é dado não. Tudo bem. Só uma inversão aqui. Justamente por isso que eu tô dividindo pela probabilidade do sim ou pela probabilidade do não. Foi mal aqui, pessoal. Um erro. Vamos lá. Aí o que eu faço nesse caso? Se eu tenho essa probabilidade, repara que eu preciso continuar fazendo esse produto aqui, ó. De probabilities de i, recebe probabilities de i multiplicado por essa p de classe, que aqui, vamos inverter aqui pra representar certinho agora a probabilidade condicional. Então seria dado classe, né? Dado uma certa classe. Então a probabilidade do atributo é dado uma certa classe. Esse produto aqui, se vocês notarem, ele tá produzindo pra mim essa linha completinha, ó. Quando eu sair desse fora, passar a primeira vez por esse for onde i vale 1 e termino esse for mais interno, eu vou ter essa primeira linha. Quando eu fizer a segunda passada por esse for mais externo e depois passar novamente por esse mais interno, eu vou ter essa segunda linha. Assim sucessivamente se eu tiver mais classes, né? Aí se vocês notarem aqui no final eu poderia montar uma lista de retorno, onde nessa lista de retorno eu poderia colocar quais são as classes que eu tenho, que eu avaliei, né? Que se vocês se lembrarem eu tenho aqui um vetor de classes, ó, certinho. E quais são as probabilidades que nós calculamos, ó. Vou colocar aqui, ó. o vetor probabilities recebe o vetor probabilities. E aqui no final eu poderia simplesmente retornar essa lista. Essa lista aqui de retorno. Pra gente testar, vamos ver se tá funcionando, né? Eu vou aqui no outro terminal, eu vou sair daqui, eu vou abrir o R. Vou carregar com vocês o nosso dataset. Vou fazer aqui um read.table do tênis, né? Tênis.dat. Já vou dizer que tem cabeçalho, vou botar aqui, ó, header recebe true. Isso aqui é pra dizer que a primeira linha é uma linha de cabeçalho, ó, pessoal. Da variável, que define pra minha variável. Fica bem legal fazer isso, né? Eu vou pegar esse dataset agora e vou transformar numa matriz, tá? Eu prefiro trabalhar nesses casos com matriz. Então, vou transformar numa matriz. Se eu mostrar pra vocês, olha, eu tenho agora na forma de strings os termos. Só isso, tá? Agora, olha o que eu vou fazer. Suponha que eu venha agora, carrego meu código, vamos ver se ele carrega, né? Nosso naive. Base. E a hora que eu dou um tab aqui, ele falou pra mim, olha, o dataset você passa aqui e agora passa uma consulta pra mim. Suponha que a minha consulta venha a ser algo assim, olha, não sei, não importa pra mim o panorama, importa pra mim que esteja warm, ou seja, esteja quente e a temperatura seja high, seja alta. E não importa pra mim também a quarta variável que, se eu não me engano, é o vento, tá? Obviamente o vento poderia importar, né? Mas suponha que o vento não importa pra mim. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu chamo na IVBase, ele roda e traz pra mim qual é a probabilidade de eu não e de eu jogar tênis nesse caso. Só que eu não normalizei ainda. Vamos normalizar esse cara? Pra normalizar é muito fácil, né? Eu pego essas probabilidades e divido pela soma do vetor de probabilidades e isso já normaliza pra mim. Se eu voltar aqui e carregar meu na IVB e rodar novamente, repara que agora eu tenho 70% aqui, 0,7 de probabilidade de não jogar e 0,29 de jogar. Repara que eu não precisei passar todas as variáveis, olha, eu tenho a possibilidade de não passar alguma das variáveis, o que é muito legal, né? Me dá essa chance, né? Vamos pegar um caso aqui, um caso em particular, vamos ver aqui, vamos abrir o tênis. Suponha o seguinte, olha, eu não tenho vento, eu tenho vento fraco, vento forte, eu não tenho vento médio. Suponha isso. Suponha que eu venha aqui e coloque vento médio, que seria algo como mild. Olha só o que acontece, essa variável não existe no meu conjunto. Como ela não existe no meu conjunto, olha só a resposta que eu tenho, note a number. Porque eu teria um produto por 0 aqui, correto? Eu entraria aqui no meu código e eu faria um produto por 0 nesse ponto aqui. O que eu poderia fazer, ao invés de fazer um produto por 0, porque esse seria o valor do ATTR de J classe aqui, eu poderia fazer algum teste aqui, olha. Isso aqui é meio comum de se fazer na literatura. Se por algum acaso o meu P de ATTR classe for exatamente igual a 0, o que eu poderia fazer aqui? Eu poderia fazer com que eu assumisse um valor. Poderia assumir aqui um minimal probability, minimal prob aqui. Esse minimal prob poderia ser um argumento que o meu na IVBs recebe, simplesmente para eu conseguir rodar esses casos. Isso aqui poderia ser 1 vezes 10 a menos 7, por exemplo, um número bem pequeno, por exemplo. Vou carregar o meu código de novo e vou rodar novamente. Olha só. Independente desse mild, ele conseguiu calcular para a gente. conseguiu fazer o cálculo. Outra coisa que eu queria que vocês percebessem, há um problema quando eu começo a ter muitos atributos no meu conjunto de dados. Por que que há um problema se eu tiver... Aqui eu tenho 4. Se eu tiver 1 milhão de atributos, sei lá. Isso começa a dar muito problema, porque aqui dentro, olha. Eu estou calculando probabilidades e fazendo o produto dessas pequenas probabilidades. Isso implica em algo assim, olha. É como se eu pegasse um número pequeno e fizesse o produto dele por, sei lá, várias e várias vezes. Chega um momento que isso dá zero. Isso também é um problema muito sério, tá? Ou seja, se tiver muitos atributos, eu teria um problema muito sério aqui dentro. O que que eu poderia fazer para resolver esse problema? Repara o seguinte. Se isso daqui vai me dar uma certa... um certo argumento, o valor 1, isso aqui vai me dar um valor 2. Repara que eu poderia aplicar um log desse lado. E o log continuaria sendo viável para mim. Eu poderia aplicar log do lado de cá. Qual a vantagem de aplicar um operador de log de ambos os lados? Como eu tenho produtos aqui, eu poderia agora transformar em somas, né? Como eu tenho um log de vários produtos, eu poderia ter um log de... Desta probabilidade dado sim. Olha só. Para o primeiro atributo, mais um log do segundo, mais um log do terceiro, até um log do último deles. E depois que eu fizer um log do último, eu ainda faria o log do page 5. Faria a mesma coisa que bafa. Só que para não, né? Nesse caso. Repare que ao usar esse log, eu trago uma vantagem, Que é, eu não perco tanta precisão em função desses produtos e eu vou conseguir tirar um resultado. Isso é muito legal de se fazer em cenários onde eu tenho vários atributos. Veja que no meu caso aqui, o que implica aplicar esse log? Implica, ao invés de fazer essa probabilidade multiplicada, aplicar um log nesse termo. Vou voltar aqui com vocês e vou fazer isso bem rapidamente. Olha, esse probabilidade agora poderia ser um vetor de zeros. Que é, na soma, o zero é o elemento neutro. Então, olha só o que eu vou fazer. A hora que eu venho a fazer esse probabilidade, você recebe vezes, não vai ser mais meses. Vai ser mais log da probabilidade da classe. E aqui embaixo, ao invés de ser vezes, vai ser mais log desse outro termo. Vamos ver se o resultado dá o mesmo aqui, né, pessoal? Faço os logs e depois divido pela soma do mesmo jeito. Tá, vamos testar. Olha só. Carrego e vou rodar com vocês. Olha só, eu tenho que... Ah, desculpa. Eu tenho que aplicar um exponencial antes aqui, né? Eu teria que pegar e tirar da base log, né? Então, probabilities. Deveria receber um exponencial de probabilities, porque daí o que eu faço, basicamente, seria tirar do log nesse ponto aqui, né? Eu estaria aplicando exponencial aqui em cima de cada termo desse, dessa forma. Exponencial de log de v1 vai ser igual a v1 original. Exponencial de log de v2 vai ser igual a v2 original. E aí eu tiro, finalmente, a normalização, faço normalmente como deveria fazer a normalização. Vamos ver. Vamos ver aqui quanto que dá isso. Ah lá, voltou a dar o 07 e o 029, como tinha que dar, pessoal. E agora, sem riscos de eu manipular muitos atributos, tá? Sugiro que vocês testem o Nightbase em outros cenários. Lembrem-se que algo muito importante do Nightbase é que as variáveis devem ser discretizadas. Eu não posso trabalhar com variáveis reais aqui, ó. Ou, por exemplo, nada que não seja discretizado, né? Se eu tiver algo real, basta eu discretizar. Se você quiser discretizar em valores, em uma faixa de valores, tem uma função no R que chama discretize. Essa função pode ser utilizada, procurem no rsic.org, que é um site, e procurem por discretize. Vocês vão encontrar. Vale bastante a pena testar o Nightbase. É um boitinho super simples e funciona super bem. Pessoal, um abraço. Espero que tenha sido útil para vocês. Se inscrevam no canal e compartilhem, porque ajuda muito a crescer o canal, pessoal. E alcançar outras pessoas. Afinal, dentro da universidade, eu sinto que eu ensino para um grupo muito privilegiado de pessoas. E várias outras não são alcançadas. Então, eu peço para vocês que compartilhem. Muito obrigado. 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 Obrigado.